Secretário de Cultura, Cleiton Beme, essa gente que faz a festa. Vamos aplaudir pra valer. Não é fácil não, aliás. Estrutura bonita, olha que beleza, aqueles camarotes ali, olha que lindo. Tá bom, é caro esse trem aí, não. Tô bom aqui pertinho. Vamos cantar pra vocês, vamos matar saudades. Vamos matar saudades do coração de papel. Depois do coração de papel, em 72, foi o menino da gaita. E depois, em 73, o menino da porteira. Vamos cantar as três, os sucessos por ordem, importantes na minha vida. Vamos lá, Paulo. Vamos cantar as três, os sucessos por ordem, importantes na minha vida. Vamos cantar as três, os sucessos por ordem, importantes na minha vida. Se você pensa em fazer, chorar a quem me quer, a quem só pensa em você. O que pode ser? O que eu sei, o que é que é, o que é? E a barra é bom, o que é? Não, jovem, o adoro, eu não é. Meu coração te dama, eu te fazer. O que é fazer chorar? O que é fazer chorar? O coração diz a ninguém. O que é fazer chorar? 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 O que é fazer chorar?